Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente traz números aí que mostram, que atestam uma redução abrupta aí nas medidas, nas operações de combate à corrupção, enquanto no governo anterior a gente tinha uma média aí de 66 operações. A gente trouxe o número em 2023, foram 37 operações no governo Lula. Muito boa noite. Paula, boa noite, querida. Meus amigos, Carlo Caut, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão, boa noite para você que nos acompanha. Não causa surpresa, não causa estranheza que num governo do PT o combate à corrupção não seja prioridade. Aliás, no Brasil da impunidade desse consórcio de governo formado pelo Palácio do Planalto, pela figura do presidente Lula da Silva e pelo Supremo Tribunal Federal, onde o governo se escora para governar, já que não tem apoio do Congresso Nacional, inclusive não tem apoio da maioria dos governadores e prefeitos, segundo o resultado das urnas. Então, é um governo que estimula a corrupção. No Brasil, dá impunidade. Repito, nós estamos numa semana em que José Dirceu, o símbolo da corrupção no país, enquanto político, ao lado talvez de Sérgio Cabral. Cabral tem mais anos de pena, de condenação, mas José Dirceu puxou mais cadeias. Foram quatro desde o Congresso de Biúna, passando pelo Mensalão, onde foi apontado como chefe da quadrilha de bandoleiros, segundo o então decano Celso de Mello. Um detalhe interessante. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, também é investigado. Não por corrupção, mas vejam vocês, por conflito de interesses. O escritório de advocacia dele, que leva o nome das iniciais VMCA, advoga para a Novo Honor, para a Odebrecht, a empresa que esteve no epicentro da corrupção no Brasil. Mas, como dizem por aí, ninguém mais deve nada à justiça. A Lava Jato foi apagada, a corrupção ficou debaixo do tapete e esse é o Brasil dos novos tempos, com muito amor e com o PT corrupto e que estimula a corrupção no governo.